Nessa aula eu vou mostrar como que você adapta o sistema de templates chamado Plates. Eu vou procurar aqui, Plates PHP, Installation, deixa eu só copiar isso aqui, Ctrl C, vem aqui no terminal, para o servidor, Composer Require League Plates. Se você quiser colocar somente Composer Require, daí você vem aqui e coloca Plates, ele vai funcionar da mesma maneira, veja que ele vai procurar todos os pacotes que tem Plates, daí você vai pegar esse aqui que tem o 0, então você vai colocar 0 aqui, dá um Enter, ele vai instalar, instalou o Plate, deixa eu só iniciar novamente o servidor, agora aqui no Basic, no Basic, cadê? Basic não, Simple Example, tem como que trabalha com ele. Eu vou pegar isso aqui, dar um Ctrl C, eu vou criar aqui dentro de Controllers, um novo, uma nova classe que vai se chamar Controllers.hp, colocar aqui um namespace, vai ser uma classe abstrata, abstract class, controller, porque todas as outras classes vão estendê-la, não posso instanciar essa classe porque ela é uma classe abstrata, e eu só vou colocar um public function view, eu vou esperar por parâmetro uma string que vai ser a view, e o outro vai ser um array com os dados que eu vou passar lá para dentro do template. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima, vai ser pet views, vai ser igual, vai ser dir name, dir name eu vou pegar onde que está o arquivo atual, vou voltar dois níveis e vou concatenar com directory separator. Agora, se eu colocar aqui dentro o pet views, quer dizer que aqui é onde estão todas as minhas views, nesse diretor aqui. Isso daqui, ele vai pegar até esse caminho aqui, até essa pasta chamada views. Deixa eu só tirar esse engine daqui, vamos ver se eu consigo importar ele. É, não consigo importar, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, então, ctrl c, venho aqui, peraí, venho aqui, dou um, ctrl v, vai ser use, ligue, plates, engine, certo, agora só vim aqui, coloco só o engine, o VS Code ele vai reclamar, mas deixa assim mesmo, ele está reclamando, não sei porquê, porque está certo. E agora, eu vou pegar aqui, estou dando um echo, templates render, vai ser o nome da view aqui que eu vou passar, view, lembrando que vai ser esse daqui aqui, e não esse pet views, esse pet views é somente o caminho das minhas views, que você vai passar para o engine aqui, e aqui vai ser o data, são os dados que você vai passar para dentro do template. Eu coloquei como padrão um array vazio, porque sempre quando eu chamar esse view, e não quiser passar nada para dentro do template, se eu não passar nada no segundo parâmetro, vou passar um array vazio, quer dizer que eu não estou passando nada para dentro do template. Deixa eu só tirar isso aqui, agora venho no home controller, e vou estender, venho aqui, coloco extends, controller, extends, controller, e aqui vai ser this view, this view, eu vou chamar o home, e por enquanto não vou passar nada para dentro dele. e aqui dentro de views, eu vou criar o primeiro arquivo que vai ser o master, o master template, o outro vai ser o home.php, e o outro vai ser o context, context.php, eu vou criar mais um que vai ser o product, product.php, product.pgp, não, php. agora aqui, no master template, olha o que ele fala que eu preciso colocar, eu preciso colocar isso daqui, isso daqui, porque colocando isso daqui, no master template, opa, colocando aqui, todas as minhas views, todos os outros templates, vão ser carregados aqui dentro, e com isso, todos os outros templates, vão herdar o header, e também o footer, a única coisa que vai ser alterada, vai ser o conteúdo. Ele está falando também para colocar o title, colocar isso aqui, colocar o title, depois eu coloco para você ver como funciona, por enquanto, vou deixar somente document aqui escrito. Agora lá dentro do home, eu vou pegar, colocar isso daqui, isso daqui, coloco isso, deixa eu só tirar isso, aqui vai ser home, e aqui vai ser tirar isso aqui, eu vou carregar da onde? Vou carregar do master, aqui você precisa colocar o master template, agora tudo que você colocar aqui dentro, vai ser carregado aqui dentro desse content, bem legal né? E agora vamos ver se está funcionando, tudo isso aqui que eu coloquei, estou na página inicial, dou um enter, apareceu, the template home could not be found at, ah tá, eu esqueci de colocar, esqueci de colocar aqui, ponto views, views, ponto views, agora sim, porque, as minhas views estão, dentro da pasta views, pode perceber que ele pegou o caminho completo, o nome do projeto, app, está aqui um espaço vazio, e depois ele pegou o home.php, esse espaço vazio, é o views, agora sim, vamos lá, de novo, só fechar isso aqui, eu vou atualizar, está funcionando, já pegou o home, eu vou fazer a mesma coisa, com todos os outros, eu venho aqui no contact, coloco aqui, vai ser contact, eu já vou criar um formulário, também aqui, daqui a pouco, aqui vai ser produto, produto, e agora aqui no contact, eu vou criar um formulário, vai ser um form, com requisição do tipo post, eu só vou colocar um input, input, vai ser do tipo text, aqui vai ser e-mail, e password, vamos supor que eu esteja tentando fazer um login, aqui vai ser um button do tipo submit, login, se bem que eu estou na página de contato, coloquei o login aqui no contato, não faz tanto sentido, mas, para o propósito aqui da aula, tá beleza, então eu vou colocar aqui, eu vou alterar aqui, vai, colocar save, aqui vai ser e-mail, password, e aqui o first name, vamos supor que, first name não, aqui vai ser o subject, com o assunto do contato, o e-mail, vai, só o assunto e-mail, tá bom, agora aqui eu vou colocar, barra contact, para ser o index contact, porque aqui, cadê no contact, controller, contact, controller, eu vou colocar aqui, eu vou estender, estender o controle, lembrando que o controle, ele é uma classe abstrata, eu só posso estender o controle, eu não posso instanciar ele, e aqui vai ser this view, eu vou chamar o contact, e não vou passar nada, para dentro do template, agora eu vou atualizar, apareceu o formulário, se eu clicar aqui em save, o que você acha que vai acontecer? Clico em save, e apareceu o store contact, funcionou, veja que aqui, eu estou trabalhando com requisição, no tipo post, e a action, eu vou colocar aqui, vai ser, contact, vamos ver agora, vou voltar, eu vou atualizar, clico aqui em save, ele continuou funcionando, também, store contact, e aqui vai ser, store contact, está certo, só fechar isso aqui, perfeito, agora, eu vou, passar, o seguinte, o título, aqui no master, eu vou colocar o título, deixa eu só pegar aqui, vai ser o título, pegar isso aqui, ctrl c, colocar aqui, como que eu faço, para passar o título, para cada um, peraí, o que está acontecendo aqui, ah tá, que eu esqueci de pegar, isso aqui, agora sim, como que eu faço, para passar o título, para cada uma das páginas, por exemplo, aqui no home, eu vou colocar vírgula, title, e vai ser, home, e vou colocar mais uma coisa também, vou colocar name, o name vai ser, adivinha o nome, que eu vou colocar, Alexandre, agora aqui no home, eu vou colocar home, aqui vai ser, php, php, echo, name, e agora, o título, quer ver, eu vou vir aqui, eu vou atualizar, no home, veja que vai aparecer, home, Alexandre, perfeito, então ele pegou isso aqui, ele pegou isso aqui, esse índice name, e transformou em uma variável, aqui dentro do home, então eu chamei aqui o name, porque é exatamente isso aqui, o name, se eu colocasse aqui, qualquer coisa, esse qualquer coisa, eu teria que resgatar aqui, no home, veja que ele continua da mesma maneira, mas agora como que eu passo o title, o title ele fala que eu tenho que passar dessa maneira, veja que aqui o title, o title, aqui em cima, ele está todo suado, está trabalhando com o xdebug, enfim, mas agora eu vou pegar aqui, desse jeito, ali aqui, eu tenho que passar o title aqui, lá em cima, aqui no home, eu tenho que colocar a vírgula, title, e passar o title, o title que está vindo lá do controle, agora veja que vai aparecer aqui, o home, mas só que o name, está dando problema no name, vamos dar uma olhada aqui, ataque, eu coloquei home aqui, o que deu na minha cabeça, se eu colocar home aqui, aqui é name, ataque, aqui é title, não, title home, ah tá, perdão, name, está certo, agora sim, perfeito, agora está funcionando, e se você não quiser passar o title diretamente aqui do controller, você pode vir aqui, por exemplo, no contact, vem, coloca vírgula, title, e passa, sei lá, contact, veja que ele vai funcionar, vem aqui, barra, contact, está aqui, contact, e já apareceu o contact aqui em cima, agora no product, deixa eu só vir aqui no product, eu vou colocar um title, vai ser title, o title vai ser product, product, e vou criar um formulário, como se eu estivesse atualizando, então vai ser post, ou melhor, eu vou abrir aqui, o, é o postman, agora eu vou criar uma nova requisição, o http, e mandar para, deixa eu só abrir aqui o router, vou mandar, utilizando a requisição put, mas vai ser para o, não é contact, é product, por que que eu coloquei contact aqui, sendo que eu estou chamando o product controller, e no product controller, eu estou, dentro do update, chamando update product, é isso mesmo, então aqui estou chamando update, eu venho aqui no postman, eu vou clicar em new, uma nova requisição http, coloco aqui put, vai ser http, dois pontos, barra barra, local host, na porta, oito mil, barra, product, clico em send, veja que apareceu aqui, update product, apareceu tudo isso aqui, tudo isso aqui, porque como eu estou trabalhando com o xdebug, o xdebug, quando eu coloco um vardump, ele faz tudo isso aqui, ele coloca tudo isso aqui, mas o que importa para nós, é isso aqui, update product, para mostrar para você que realmente está funcionando, eu vou voltar no product controller, no product controller, e colocar aqui, product, teste, update product, teste, está aqui, update product, teste, e para finalizar, eu venho aqui, dentro de router, vou colocar aqui, nesse método, olha que legal, eu vou colocar object, e vou, chamar request, não sei se você sabe, mas esse request aqui, ele trabalha tanto com a requisição post, como também o get, agora aqui dentro do, cadê? contact controller, contact controller, eu vou colocar aqui no store, vai ser params, e vou colocar aqui, vai ser, params, venho aqui, no navegador, eu vou atualizar, eu vou preencher, preencher, save, olha lá, retornou o objeto, standard class, com o subject, o email, por eu ter colocado aqui, um object, ter transformado isso aqui, em um objeto, agora posso vir aqui, e chamar params, email, posso chamar diretamente, isso aqui, email, o subject, veja aqui, ele vai aparecer aqui, o email, a mesma coisa, vale para o get, eu venho aqui, coloco o product, products, product, name geladeira, apareceu, o product controller, o método index, não existe, então eu venho aqui, no index, no product controller, product controller, crio o index, public function index, eu vou colocar aqui, params, eu vou colocar um var dump, um var dump nesse paramos, você vai ver que ele vai retornar, o name geladeira, no formato de um objeto, olha aqui, name geladeira, agora para resgatar esse name, eu venho aqui, coloco params, name, veja aqui, claro que ele funcionou, apareceu geladeira, esse name aqui, esse params aqui, você pode colocar qualquer nome, não precisa ser params, estou colocando params, porque isso aqui é um parâmetro, por isso que eu coloco params, só por causa disso, você pode colocar literalmente, o nome que você quiser, então, o curso está ficando por aqui, veja como é simples, você criar um sistema de rotas, utilizando PHP, orientado a objetos, é um sistema de rotas simples, que você pode utilizar, em qualquer projeto, projeto pequeno, projeto médio, ou projeto grande, diferente. . . .